Já um contexto, rei do histórico, me está começando a princípio Se eu te fiquei inesquecido, para tudo que eu estou confundido Já pensava que eu achei crescido, mas está mal entendido Mão da manteiga de repetido, e com o que o rei, mami Só está perdido, muito hora com o que eu vou ver Só está ficando exito, frito, zero dito E a maneira de repá, ele está bem dirigido Marca que está escondido, para tudo lado bem protegido Porque te aguenteis convivência, só tenho que ter paciência E tomo consequência, já pedi emergência Para queixar na agência, meu boleto já vai falência Perdei-me de mar de estudar a ciência E para lutar, mami, só tem que ter resistência Mão do quebrado na porra, ausência e pobrecência Mão nunca convida, só tem pra nem a frequência Assim, mão, não tem diferente aparência Eu gosto de dar lugar, de me determinar que já é excelência Se vou querer com ti, já posso também Este é que é a vida, baby Se vou te odiar, me envia esse cara para lá E onde é que está? Este é que minha vida Capital E-Double-A-D-Y Y'all think I can do it better, yo Let me pluck you and start to flow Lugar onde é que me escapas Ou te fica-te espiar a moda Michael Jackson já entraves Ou te lipo a face já Mas não, sou de estar-te a controlar Tu posso contradar Os dados de oito Vou estar-te a continuar-te a falar Que verdade Fica-te a merda na raiola Como que está a interessar? Sem a vida Ninguém te pode ir trancar Este dia Tenho 21, 21 anos para viver Diz que a vida está a nascer Depois está-te tendo-se De sofrer Se vou querer com ti Mas já posso também Este é que minha vida Viver Se vou te odiar, me envia esse cara para lá Já me dá nem contar Este é que minha vida O que é minha vida Se vou querer com ti Mas já posso também Este é que minha vida Viver Se vou querer com ti Mas já posso também Este é que minha vida Viver Se vou querer com ti Mas já posso também Este é que minha vida Viver Se vou querer com ti Mas já posso também Este é que minha vida Viver Se vou querer com ti Se vou querer com ti Mas já posso também Mas já posso também Este é que minha vida Viver Se vou querer com ti E se vou querer com ti Se vou querer com ti E se vou querer com ti E se vou querer com ti Se vou querer com ti E se vou querer com ti O que é isso?